Nobre presidente de exercício, colegas vereadores, colega vereadora, os meios de comunicação que nos estão transmitindo nesse momento. Eu queria fazer um breve comentário a respeito das entrelinhas que eu li sobre a reforma do pronto-socorro central. Eu participei de formativa das reuniões e tenho a dizer que se tem algum colega médico descontente, que também procure essa casa. Nós temos três colegas vereadores aqui que estão participando de formativa na discussão da planta, com as pessoas que são técnicas. E falar que aumento de leitos dentro de um pronto-socorro não quer dizer nada, é porque essas pessoas não perceberam ainda que os pacientes estão em cima de maca. Eu trabalhei há mais de 20 anos atrás no pronto-socorro central. Sei muito bem o tamanho daquela estrutura que permanece a mesma. E a população de 20 anos para cá aumentou bastante. Ninguém precisa ser inteligente para perceber isso. Então, número de leitos nunca é ruim. O que nós discutimos foi a divisão da parte infantil da adulta. Também discutimos o aproveitamento de uma estrutura que já vai ser construída. Então, nós queríamos aproveitar o subsolo para estacionamento, aproveitar o segundo e o terceiro andar para leitos. E também uma parte administrativa. Quem está construindo, afundar um pouquinho mais uma fundação e aproveitar o espaço físico, nós sabemos muito bem a posição geográfica que está um pronto-socorro desse no centro da cidade. A posição de um pronto-socorro salva vidas. Se você for atravessar, eu já acho uma coisa, uma idiotice no município de Bauru, você tem que atravessar a cidade inteira para vir ser atendido no pronto-socorro central, dependendo de onde for o acidente. Sendo que nós temos hospitais localizados mais perifericamente. Então, aqui, quem tem uma parada cardíaca próximo de um pronto-socorro central, sempre, sempre vai ser um ponto estratégico. Por mais que Bauru cresça, você tenha outros prontos-socorros e UPAs. Então, se alguém tiver uma ideia melhor, por favor, tragam para a comissão, que a gente vai estar colocando aqui junto com os arquitetos. E também tem uma coisa chamada unidade de cuidados prolongados. Então, esse número de leitos em quantidade dentro de um PS central, a pessoa que está pensando nisso, continua pensando num pronto-socorro dicotomizado do hospital de base. Nós pensamos num pronto-socorro atrelado ao hospital de base. Se isso vai ser feito administrativamente, a separação disso hoje, mas eles têm que estar interligados os dois. Então, não pode pensar que esse número de leitos não se soma aos leitos do hospital de base. Esses leitos somam, sim. Se o município pode dar sua contribuição aumentando o número de leitos, nós temos que fazer isso de uma forma bem veemente. Em relação ao que foi publicado no Jornal da Cidade no domingo, sobre as isenções todas do carnê do IPTU, eu queria dizer que eu vou fazer um estudo técnico para que a gente consiga colocar um modelo de carnê onde o contribuinte possa conferir todas as isenções que ele tem direito. Porque hoje eu não estou convencido de que aquelas isenções são automáticas. Foi falado que é automática o fator de obsolescência. Mas nós tínhamos que ter o direito, enquanto contribuinte, de saber qual é o valor inicial que iniciou o meu IPTU, para saber depois se a cada 5 anos, 10 anos, 15 anos eu realmente tive o desconto ou se eu não tive. É um direito, nós estamos pagando uma conta que você não consegue conferir. Então, em relação a isso que eu queria dizer. Em relação ao FUNPREV, veja bem, nós já decidimos, eu não tenho mais nada a falar sobre a FUNPREV, porque a perda que a FUNPREV teve já foi discutida agora, quando nós fomos discutir a estrutura dela. Nós já sabemos que essa perda aconteceu. O que nós queremos, na verdade, é que isso não volte a acontecer. Está aí a mudança que foi provocada com a mudança do Estatuto da Fundação. Também queria fazer um adendo aqui, gente. Eu tive uma pessoa que trabalhou em uma cidade aqui da região, onde foram constatados, só no final de semana desse da Páscoa, 400 casos de dengue. Muito perto aqui de Jaú. Muito perto. Nós tivemos registrado até 17 de abril 76 casos. É importante que a população de Bauru não abra a guarda. Não abra a guarda, senão nós podemos repetir o número absurdo que tivemos no ano passado. Eu queria agora que a TV Câmara passasse para mim um filme que eu trouxe, que eu quero discutir um fundo de vale que nós temos aqui, na cidade de Bauru, e que nós não deveríamos perdê-lo. Por favor, TV Câmara, se puder passar. Esse fundo de vale que eu vou mostrar para vocês agora, vocês estão vendo aqui no vídeo, isso aqui é a imagem do Google. Se nós fizermos uma descida com a imagem do Google, veja só um fundo de vale que nós temos ainda de resíduo aqui na cidade. Ele está localizado aqui da Bauru e Paulo Sul, e vai até ali perto do fórum, esse fundo de vale. Aqui, vocês estão vendo aqui a rotatória da Comendador da Silva Marta. Todo esse fundo de vale aqui vai passar ali perto do viaduto aqui em cima da Duque de Caxias. Viaduto da Duque. E depois você vai ter ainda, vai até lá, na onda do viaduto da Alfredo Maia. Aqui é o viaduto da Duque de Caxias, e depois nós vamos ter o viaduto da Alfredo Maia. Da onde eu disse para vocês, ali perto do fórum, em diante, até no Meridota, nós simplesmente impermeabilizamos tudo. Nós acabamos com o fundo de vale. Então, o que eu quero chamar a atenção é que nós temos uma área nua, crua, que nós podemos aproveitá-la e não deixar que isso seja transformado e impermeabilizado da forma como foi feito ali do fórum até na Bela Vista. Veja só o que nós temos aqui. Isso que vocês estavam vendo aqui na imagem do satélite, eu filmei de cima do viaduto da Duque de Caxias. Então, você tem a linha do trem e um fundo de vale realmente bastante largo. Aqui você tem o rio Bauru, já com a água num tratamento bastante interessante, porque o esgoto ali já está sendo canalizado. E nós teremos condição de estar utilizando toda essa área num projeto urbanístico para que a população pudesse usufruir disso com uma qualidade de vida, de fazer inveja a qualquer um. E isso é possível. Veja só, no mesmo fundo de vale, em cima do viaduto da Duque de Caxias, eu acabei fragando uma coisa interessante. aqui está o leite do rio Bauru. Então, você tem uma parte do rio tratada, que vai coincidir com uma parte de esgoto sendo jogada a céu aberto. E a água ali fica bem dividida. Então, veja bem aqui. Se vocês forem ver bem aqui, dá para vocês verem. Esse rio chegando aqui, tratado. A outra parte de lá está cinza a água. Está cinza. Aqui dá para vocês verem bem. A mina d'água vindo água limpinha e o esgoto lá sendo jogado a céu aberto. Céu aberto. Quer dizer, nós ainda temos muito ainda do que canalizar nesse trecho de rio. Aqui é só para vocês terem um exemplo de um local que canalizou os rios, esses córregos, e colocou pista de bicicleta de um lado, colocou a pista dos adultos do outro para andar, e o rio ficou canalizado ali logo ao lado. Veja só, tem como a gente aproveitar tudo isso que eu acabei de falar para vocês de fundo de vale de uma forma bem eficiente. Então você vai conseguir unir a natureza com a nossa necessidade de preservar os nossos córregos. Uma outra forma que nós poderíamos ter, olha que beleza, eu ainda quero estar vivo para ver o rio Bauru numa situação de água desse porte aqui. Um rio canalizado, todo gramadinho, bonitinho, sem maiores conceitos. Olha que beleza. Nós temos condição de ver isso acontecer na cidade. É uma questão de prioridade. E nós temos um fundo de vale que nós temos que preservá-lo, senão nós não vamos ter espaço para fazê-lo. Uma outra forma de fazer isso, também é gramando as laterais desses fundos de vale, e você pode também ter trechos de ligação do lado. Veja só como eles aproveitaram muito bem, até as ligações de água atravessam os córregos, e toda essa parte é gramada, ou seja, qualquer tipo de enchente que der num córrego desse aqui, ele tem espaço para transbordar à vontade. Eu queria aproveitar, gente, e mostrar para vocês, o Carlão do Gás falou agora há pouco sobre bicicleta, né? Dá uma olhada. Aqui onde você quer, você chega lá, aperta um botãozinho, coloca uma moedinha, você já paga a sua bicicleta, e vai devolver ela no próximo ponto. Nós temos que começar, não tem por que não começarmos. Agora, também temos que ter onde trafegar com a bicicleta, senão a gente não vai conseguir. Então, os meus dez minutos se esgotaram, presidente, mas eu queria dizer o seguinte, apenas para encerrar, eu recebi aqui um e-mail de um munícipe, em que ele coloca aqui que a Prefeitura de Rio Preto ganhou 3,3 milhões provenientes da Secretaria Estadual de Justiça, um dinheiro que veio das multas de meio ambiente, para exatamente canalizar esses córregos. Eu vou estar com o governador amanhã e pode ter certeza que eu vou levar esse tipo de ideia. Se Rio Preto ganhou dinheiro para canalizar e arborizar todos esses córregos, Bauru também tem esse tipo de direito de pelo menos reivindicar. Muito obrigado, presidente.